Meu nome é Erika e nós vamos realizar essa pintura. Vou começar pelo vaso. Vou passar aqui a nossa misturinha, que tem receita no canal, ou você pode usar o diluente também. Essa receita pode ser feita com o soro ou com água. Essa que eu tô usando aqui hoje foi feita com água. Vou passar aqui em todo o vaso. Deixar bem úmido. Tô usando esse pincel aqui que é de passar sombra, né, nos olhos, mas você pode usar um pituá. Esse risco também eu passei com o lápis, deixei bem mais forte do que o normal, pra não apagar. Principalmente nas rosas, porque eu vou passar a misturinha. Agora eu venho com o marfim. Passo aqui nessa parte da frente. Dou uma espalhada. Agora eu vou pegar um pouquinho, ó, bem pouquinho do azul cerúleo. Passo bem em cima do risco. Vou secar aqui o meu pincel e dou uma esfumada. Do outro lado, tinta pra fora. Vem de novo com o azul cerúleo. E vem espalhando. E invadindo um pouco o marfim. Ó. Só subindo e descendo. Agora eu vou passar por cima do marfim. Esse aqui é o pincel. Pus um pouquinho mais de marfim. E agora eu venho com o cinza. Eu vou pegar o cinza lunar. Só um pouquinho. Mais um pouco. E ponho por cima do azul cerúleo. Sequei. Mais um pouco aqui embaixo. Já vou aproveitar o azul cerúleo e vou fazer aqui uma sombra. Melhor que o pincel. Aqui uma sombra do vaso. Um pouco mais de marfim. Um pouco mais de marfim. Esse aqui é o pincel. Aqui embaixo da rosa, eu vou escurecer um pouquinho com o cinza, olha. Bem pouquinho. Com o sépia, eu vou colocar aqui só uma pontinha, aqui, ó, que é na boca do vaso, né? Tá meio escondidinho aqui. Aí, depois que secar, a gente vem retocando, que agora aqui tá bem molhado, ó. Agora é só aguardar secar. A rosa, eu vou passar a nossa misturinha em toda ela. Molhei bem a rosa com a nossa misturinha. E agora, eu vou vir com o rostinho de boneca e, olha, eu vou preencher toda ela. Pode ser também o rosa bebê. Um rosinha bem claro. Eu fiz com o lápis, ó, bem escuro, pra não apagar nessa hora. E eu consegui ver. Se eu tivesse feito com aquele lápis pastel, não ia dar pra ver mais nada. E agora, eu preciso realmente ver. Prontinho. Agora, eu vou vir com o pituar, o menor que você encontrar, que esse aqui não tem número mais, e o rosê. E vou escurecer aqui, ó. Nessa parte aqui de baixo. Ó. Jogo pra fora aqui. Do outro lado. Vai ter algumas marcações no risco. O que vai facilitar. E essa parte, é bom que faça com o pituar, pra que fique bem suave. Essa rosa, a ideia é que ela fique bem suave. Aqui, aqui, pituar. Aqui. Essa parte de baixo, que vai ser um pouco mais escura. Vou secar aqui o pincel. Vai escurecer um pouquinho mais, ó. Agora sim, eu vou vir com o pincel. Da 421, o número 6. E eu vou usar o rosa antigo. E vou escurecer mais, olha. Aqui. Mesmo assim, eu ainda venho com pouca tinta. Esse aqui é o pincel. Tá ruim pra mim espalhar. Vou pegar o outro pincel. Peguei o pincel 151, número 4, da tigre. Ó, eu jogo pra fora a parte que é escura. E venho escurecendo. Seguei o pincel. E venho escurecendo. Com pouca tinta. Olha só um pouquinho no cantinho do pincel. E vou... Jogando pra fora. Aqui também. Aqui eu ponho só um pouquinho. E venho, ó, de cima. Aqui pra baixo. Mais um pouquinho, ó, no outro cantinho. Tirei o excesso. E subo com ela, ó. Deixando aqui um espaço livre. Mais claridade, né? Agora aqui. Esse aqui é o pincel. Agora eu só vou... Dar uma espalhadinha aqui. Aqui nessa borda... Da pétala. Desse lado. Desse lado. E aí Agora, eu vou esperar ela secar um pouco. Enquanto isso, nós vamos fazer as folhas. A folha eu vou misturar o azul petróleo, olha, uma pincelada de azul petróleo e uma de verde oliva. Mesma quantidade dos dois, né? Uma de verde e uma de azul petróleo. Vou passar a misturinha na folha. Deixei ela já com bastante, ó, bem molhadinha. Agora, eu venho com o pincel 151 número 4 da Tigre, só um pouquinho de tinta, fazer aqui um risquinho no meio. E agora, vou puxar para os lados, ó. Sequei meu pincel. Agora, eu venho com o verde oliva puro. E, ó, de fora para dentro, eu venho encontrando com essa misturinha que eu fiz. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Agora tem que esperar secar. Agora com o verde soft, faço aqui uma luz. Do outro lado. E assim ela já fica com as nervuras também. Vou molhar o botão com a misturinha. Agora eu vou passar o rostinho de boneca, o mesmo princípio da rosa. Não sei se eu falei que depois do rostinho de boneca, aí já vem o rosê. Então, ó, rostinho de boneca. Passei em todo o botão. Agora com o rosê, eu faço aqui uma primeira sombra. São as mesmas cores que eu usei na rosa. Eu vou usar aqui no botão. E agora com o pincel, pode ser um 5-1 número 4, eu venho com o rosa antigo. Então, eu vou escurecer aqui embaixo. Que é uma pétala dobrada, né? Sequei meu pincel pra poder misturar. Eu sempre tiro o excesso do pincel no paninho. Pra mim, não ter tanta tinta, né? Muita tinta, a pintura fica uma pesada. E eu gosto da pintura mais delicada, mais suave. Agora, eu vou esperar secar só um pouquinho. Enquanto ele seco, eu vou dando luz na nossa rosa. Agora, eu vou pegar aqui um pouquinho, ó, do branco. Uma pincelada do branco. E uma do rostinho de boneca. Vou pegar mais um pouquinho, ó, do branco. E vou reduzir o rostinho de boneca pra ficar bem claro, ó. Mais claro do que ele já é. Eu vou usar essa misturinha pra fazer o corte. Se eu achar que não ficou bom, eu venho e coloco o branco depois. Mas, primeiro, vou tentar com essa aqui. Cortar com ele. Vou secar aqui meu pincel. Pincel em pé. De fora pra dentro. E eu venho levando a tinta, ó. Mesco um pouquinho. Mas, eu coloquei muita. Deixa eu tirar um pouquinho. Tá um pouco molhado. Deixa eu escurecer aqui, que eu peguei com o rostinho de boneca. Deixa eu escurecer um pouco. Deixa eu escurecer um pouco. Se você quiser cortar direto com o branco, pode ser também. Não tem problema. Ficar um pouco mais claro. Tá um pouco mais claro. Tchau. E aí E aí D É isso aqui. Vou colocar aqui, ó, a tinta pra fora, faço, ó, um risquinho. Aqui eu vou fazer um apertãozinho, aí faço uma voltinha e mais um apertãozinho. Faço aqui a dobrinha, ó, da rosa. Aqui, ó, a tinta tá pra fora. Faço apertãozinho, mais um apertãozinho. E outra dobrinha. E outra dobrinha. E a rosa tá prontinha. Fazer a mesma coisa aqui no botão. Pode ser essa misturinha, ou pode ser o branco. Fazer aqui o contrário, ó. Apertei, apertei de novo e puxei. Aí já faço aqui a dobrinha. Aqui na ponta. Aqui na ponta. Aqui na ponta. Aí já faço aqui. Aqui na ponta. Aqui na ponta. Aqui na ponta. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho do branco mesmo, ó. Dá uma luz maior. Quando eu fizer o fundo, aí eu apago o lápis, ó, porque não é legal o lápis aparecer. Mas é que na filmagem aparece melhor, né? Bom, essa flor aqui vai ser igual. Agora a pintura já tá mais seca e eu vou fazer essas florzinhas brancas. Só aperto, ó, com o branco. Três, quatro e cinco. Fazendo cinco pétalas. E com o amarelo ouro eu faço uma bolinha dentro. Posso pegar aqui o cantinho, ó, do pincel e faço três pinguinhos. Aqui, ó. Um, dois, três. Agora vamos pra rosa. Eu posso deixá-la assim. Ou eu posso vir dando mais um pouquinho de luz, olha. Em alguns lugares. Tipo aqui, ó. É o branco puro, tá? Tchau. 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 Amém. Pronto. Agora, eu vou dar uma luz no vaso. Peguei o pincel da série 421, o número 8. E agora, eu vou só dar uma luz aqui nesse vaso, ó. Ó, só vou puxar risquinhos assim. Aqui, eu vou pôr ele reto, ó, e aqui de lado. Eu tô espalhando um pouco. Muito obrigada por você que ficou comigo até agora. Espero que você tenha gostado da nossa pintura. E te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço.